E aí jovens, começando aqui mais um Far Cry 3, e como eu falei no capítulo já tinha tentado gravar várias vezes, até uma das vezes que eu tentei gravar eu fiquei mais de 6 horas jogando e a gravação estava toda travada, então dessa última vez, terceira vez, funcionou, eu troquei o formato, troquei uma pá de coisa e agora funcionou, o jogo não está compatível para MP4, para gravar o jogo MP4 ele fica travando e tudo mais, a gravação em si, mas vamos lá, vamos comprar uma arma, como eu falei, eu já sei mais ou menos o que tem que fazer na boa parte do começo, então eu vou que vou bem mais rápido, essa arma aqui eu achei que ia ser uma arma boa, é uma porcaria essa primeira arma que eu pego, é um lixo, 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 mas é o que tem para agora, Munição, antes eu ficava muito perdido, vamos comprar as coisas aqui, mas agora que eu já sei, foca essas toques no rádio, no ar Eu não vou ficar lendo as legendas, tá pessoal, tá tudo em português Então eu posso comprar armas em lojas e guaridas, loja que nem essa aqui que eu estava e guaridas, vários postos avançados que tem em vários lugares no mundo, né, e se eu ativar as torres de rádio, o custo de algumas armas é removido, então eu recebo, eu recebo estoque de armas, de certas armas específicas, né, e isso é muito bom, serve por toda hora do jogo Que nem no 2, no 2 quando eu liberava armas eu tinha elas de graça, né Aí para liberar eu tinha que comprar elas a primeira vez Aqui eu consigo liberar armas novas e ter elas de graça de várias formas, comissões e tudo mais Se eu liberar a torre, o que vai acontecer? É uma... Eu não consigo ver o mapa ainda, mas se eu liberar a torre, toda essa área eu consigo visualizar Eu consigo ver uns pontos de atenção nessa área Fora... Que... Liberar alguma arma pra mim de graça Às vezes é uma, às vezes é duas Tem certas armas que eu preciso de certas quantidades de torres de rádio pra eu liberar Eu posso ir lá ou ele vai falar alguma coisa comigo? Eu não lembro Isso deve ser a torre de rádio Eu acho que aqui não tem nem animal Eu não preciso me preocupar muito Eu acho que tem uns bode ou alguma coisa assim Eu acho que ele ainda não me ensinou a matar os animais e então eu não consigo fazer nada com ele Na verdade, aqui tem cobra Essa arma é muito ruim, ela Empina absurdamente Torre de rádio Cobra Dá pra você ver sobre tudo Tem uma configuração que eu tenho que alterar depois Olha que jogo bonito Pega isso Vamos lá em cima, né? Vamos lá em cima Deve ser mais... Mais melhor ainda Eu vi que quando eu tava... Quando eu tinha jogado antes eu não tinha deixado todas as configurações no máximo Tinha uma... Umas duas ou três que não tava no máximo, não tava no ultra Olha aqui Jogo Dork Jogo é aquilo Olha os pontos de atenção que eu vou mostrar em volta Volta Os pontos de referência Os pontos de referência Maravilha Ó, agora eu tenho liberado toda a área em volta Ah, eu já tô de voltar aqui Que muito louco Beleza, mostra o mapa Beleza, mostra o mapa Eles vão usar as torres de rádio para fazer o negócio E te recompensar com armas Para cada torre que você libera Um verdadeiro guerreiro deve cumprir É o ordem natural de coisas Olha o mapa Seleque o seu campo Seleque o seu campo Não faça os seus instintos A sociedade te ensinou como fazer cumprir A natureza Aqui Agora Se você quiser salvar seus amigos Você tem que conhecer o jungle Vou ter que começar a cazar Vou ter que começar a cazar Para pegar o coro deles e fazer equipamentos em si Para pegar o coro deles e fazer equipamentos em si Eu acho um... 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 outra... um... um... um veadinho Eu poderia aproveitar e pegar a pele dele, né Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou muito bom dirigindo Cês podem ver que eu sou uma esquema de caçada Peguei coro Esse corinho de viadinho Esse corinho de viadinho eu vou precisar depois Eu sei mais ou menos a ordem de que peles que eu vou precisar né, então... Acho que aqui tinha uns dragão de komodo Não, um pouco mais pra frente, aqui tem uns dragão de komodo, eu não vou vim agora não Tem essas joias no mapa aí, esses diamantes Só não vou precisar tão cedo Essas aí são os lugares onde tem Spoils pra pegar né, alguma coisa que vale dinheiro, normalmente alguma coisa que vale dinheiro As plantas verdes servem pra eu fazer... fazer seringa de cura Já vale, depois que eu mato eles aqui eu não achei em mais lugar nenhum cara, eu vou ver se eu... Se eu até pego mais Os Spoils daqui eu vou pegar Atenção... Oh meu Deus Sim! Eu tenho você! Essa armário atira rápido, mas o cara... A mirada dela é ruim, olha onde o outro Javali tá indo Ela tem que correr atrás dele, senão eu vou perder de vista Uma coisa que eu mais faço aqui é perder... Os animais que eu matei de vista Agora eu vi onde você tá cara Eu tô democidando Eu tô democidando Eu tô democidando Cara eu juro que... Eu tô democidando Cara eu tava correndo atrás dele e eu perdi ele de vista Cara eu tava correndo atrás dele e eu perdi ele de vista Não faço ideia, eu vou pegar as plantas Não sei se aparecem mais deles aqui Ó, tem mais deles aqui Quero pegar algumas a mais que depois eu vou precisar de pele de javali Tem mais ainda Quanto que eu consegui encontrar aqui de javali eu vou pegar Vou pegar uns 5, 6, eu fico felizão Aquele outro que fugiu, sumiu mesmo Então item por aqui Vou pegar o javaliz aqui, vai me poupar um tempo depois Vocês não fazem a mínima ideia Folha azul Não vi nem folha azul por aqui Estranhamente eu não estou ouvindo mais nenhum javali Opa Opa, está brotando Não é porco, isso aqui é javali mesmo É, javali Deixa eu ver, javali eu tenho 4 Se eu pegar 6 eu fico felizão, cara Aquela ali é 1? Não Eu acho que eles ficam brotando por aqui Só enquanto eu estou fazendo essa missão Vamos lá E depois eu não achei mais javali Não achei mais, achei porco, achei tudo, mas não achei javali Enquanto isso eu vou procurando a planta azul Tá vendo o que? Um bote? Um bote é bom também Opa Deixando a posse pra lá Bom, não estou achando a planta azul Achei Ah, na água que ela fica, é verdade Cara, se eu contasse um já varia mais Só um Aquele outro lá fugiu Olha que jogo da hora, velho Olha isso Ah Acho que não tem mais não, acho que era uns 5 mais ou menos Aquele outro lá Escafedeu se eu não estou a fim de correr atrás dele Eu não vi mais nenhum barulho de porco Então É isso aí Vamos lá pegar Azul Pegar até mais uma Não lembra que serve elas, mas Bom, posso usar o transporte rápido pra sair daqui Cara, se aquilo ali Pois não é Uma pedra Eu não queria tanto encontrar mais um, velho Bom Eu vou usar o transporte rápido pra voltar simplesmente Ó, tá vendo que ele desapareceu, aquela área de caça aqui Então Nunca mais ouvi javali depois disso aqui Javali é importante, cara Você usa esses itens, essas peles deles pra fazer Colder de arma Pra carregar mais armas Eu até consegui fazer carregar 4 armas na minha outra play Que eu joguei lá, que eu falei que tava travando e tudo mais Dennis, eu tenho as plantas e animais Usar as plantas pra... Usar as plantas pra... Usar remédio Ó, esse aqui por exemplo Sim, uma última coisa É um signo que você é especial Que você tem a alma de um guerreiro Que você tem a alma de um guerreiro Você progressou ao longo do caminho Deixe-me mostrar como eu adorá-los Com cada Tatao Agora eu vou evoluir a minha árvore de habilidade Em três áreas diferentes Agora eu vou te ensinar o descanso Vou caltear Agora eu vou te ensinar o descanso Agora eu vou te ensinar o descanso Nós temos uma das Américas Vem, tenha um divertido O que do diabo? Giza Oh, porra! Nós temos que voltar Vem, siga Eu não vou ser quem você é agora não, filho Tô sem bala Não é assim que funciona Eu vou te ensinar o descanso Mas eu vou te ensinar o descanso Aqui eu consigo vender as coisas inúteis que eu encontro Aqueles Spoils lá, né? E também eu posso vender até as peles que eu encontrei Mas as peles, dependendo da pele que for Não é bom você vender não Que é muito difícil de encontrar, cara Eu vou trocar de pistola Que eu posso usar essa aqui já Mas eu não posso usar ela com silenciador ainda Essa aqui com silenciador ela fica muito boa Vamos lá, mira noturna Mira noturna Vai, mira noturna Uma boa a princípio, vai Se eu tivesse pegado um pouquinho mais de Spoil Spoil Tareia de boaça Porque essa arma com silenciador ela fica muito precisa E muito útil, né E confia em mim E confia em mim Eles têm algum tipo de equipamento Que você vai querer Ah, munição, munição Beleza Um negócio importantíssimo é munição nesse jogo Pelo menos no começo Porque eu não consigo carregar muito Então eu não tô sempre sem Não consigo carregar muita arma Só tem uma pistola Então tem que ter munição na pistola Senão um ferro Mas é isso aí pessoal Vou encerrar por aqui No próximo capítulo já continuamos lá Vamos invadir um acampamento inimigo As coisas estão indo bem mais rápido Do que na outra vez que eu joguei, né Claro, porque eu já conheço Essas bandas Na outra vez que eu joguei Eu simplesmente liberei Três áreas de mapa, se não me engano Foi uma pra cá Uma pra baixo Uma pra direita Agora já vou liberar um pra direita Ah não, acho que eu vou ir até esse posto avançado aqui E eu lembro que eu tinha liberado quatro áreas Mais ou menos Mas o jogo, cara O jogo é absurdamente enorme Tem muita área pra liberar ainda Não vi nada do jogo antes, né Basicamente Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Por favor, deixa aquele like Favorito Se curtir o vídeo Não está inscrito no canal Se inscreva Curta a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais, valeu E abraço